Bom dia! Essa é a menina. E a menina, ela tá com piometra. Piometra é uma infecção grave, muito séria. Essa infecção é no útero, então o tratamento é cirúrgico. Um dos sintomas é esse aqui, ó. Corrimento vaginal. E um cheiro muito forte. A barriga, ela fica distendida, ela tem dor abdominal e a barriga fica bem distendida. Não existe outra forma de tratamento que não seja a cirurgia. A cirurgia é a cura da doença. A Nina, ela tá bem debilitada, então ela tá tomando o seu sorinho, né? Aqui. Pra haver uma melhora clínica, pra poder anestesiar, pra ela poder viver a anestesia. Gente, piometra é uma coisa muito séria. Normalmente ela ocorre sempre 60 dias após o cirúrgico, tá? E essa vai ser a nossa cachorrinha de hoje. Né, Nina? Depois a gente manda os vídeos das cirurgias pra vocês, que vocês adoram. Gente, olha o tamanho dessa barriga. Piometra, ó. Vou fazer o depois, pra vocês verem como vai murchar isso aqui. Vai na pausa. Gente, olha a finura do meu dedo perto disso. Isso aqui é o útero de piometra de uma cachorra de aproximadamente 30 quilos. E eu vou falar sobre isso pra vocês mais tarde, aí no vídeo. Olá, quem já acordou da cirurgia? Hein, bebê? Já tá acordando? Tá? Que belezinha, né, amore? É, tá começando a acordar, né? Vai ficar boa, né, mocinha? Linda. É muito linda. Tá acordando, da tia? Tá acordando? Ah, meu bebê, tá acordando, meu bebêzinho? Tá, já tá até em pé, gente.